Nestes primeiros meses de meu mandato como senador da República, sinto-me muito honrado de poder estar ao lado de um homem público que abrilhantou a história brasileira, como bem disse o senador Pedro Simón, da forma em que de fato exerceu durante todos os seus mandatos com dignidade e respeito ao povo brasileiro. E Tamar Franco teve sua vida ligada à política de forma exemplar. Homem corruptível, sempre trabalhou para o Brasil e os brasileiros. Sua dedicação ao nosso país pode ser vista nesse período em que esteve ao nosso lado, aqui no Senado Federal. Já tendo em seu currículo a presidência da República, poderia aposentar-se como um homem de grandes feitos, mas sua honradez, seu espírito incomum de brasilidade, o fez retornar a esta casa para mais uma vez lutar por seus ideais, lutar pelo Brasil melhor. Como presidente da República, foi o idealizador e principal defensor do plano real. Plano este que todos nós reconhecemos hoje como de fato a solução, não só para a manutenção da economia brasileira, senador Paulo Paim, como também para a recuperação e a manutenção, evitando com isso ser conruído o salário da grande maioria, ou digo até da totalidade da população brasileira. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, todos sabemos que este plano deu novos rumos ao nosso país. Não podemos esquecer que naquela época vivíamos uma inflação de dois dígitos, inflação esta que nos incomodava e nos tornava desacreditados, em termos de Brasil, lá fora, especificamente a nossa economia nacional. Esta economia, ou digo até essa inflação, corroía os nossos salários e também a própria economia nacional, fazendo com que a população ficasse mais pobre.